Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta aqui em GTA 3 pra continuar, bora! Não tem escolha mas de colocar esses drogstands fora da operação. Escreve-os em splinters! Os barraquinhos! AAAAAA! O que é isso aí, lê? O que é isso aí, lê? Vamos lá, o próximo está lá na frente. Temos que ser run, 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 bitch, run. Meu Deus, cara. Aqui tem que ser direção precisa, mano. Só que com esse carro aqui não está rolando, não. Vamos lá, agora é só ir para pegar a ponte. Mano, o problema é na hora da ponte, cara. A ponte se ela estiver subindo, esquece. A gente já falhou na missão. A ponte se ela estiver subindo. Ah, não, velho. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que o próximo está lá na delegacia. E aí, Renatão. Você é fenomenal aqui no game, cara. Vambora, bora, bora, bora. Ainda tem uns tiozinho atrás de nós, inclusive. Vá! 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 Vem aqui, ó. Ué? Nossa, eu peguei e não destruí a parada, velho. Que merda. Agora a gente tem que ir pra Portland. Pra ir pra Portland, eu acho que a gente tem um caminho por aqui por cima. Chegar até Portland vai ser complicado. Ou não. Eu acho que é por aqui já a entrada pra Portland. É logo ali na frente. É aqui, ó. A gente tem que ir pra Portland. A gente tem que ir pra Portland. A gente tem que ir pra Portland. O que é isso? 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 Cadê, malandro? A CIDADE NO BRASIL E o Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Começou Vai 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 Vamos subir ali na plataforma que eu acho que vai ficar mais fácil Se o jogo não travar E o que colocou? Olha que tá abrindo! Rafa arruando... Rafa arruando! O que está? A CIDADE NO BRASIL 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 A mansãozinha aqui, ó, da Catalina BUITA A TROCA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OOOH A CIDADE NO BRASIL 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 O... CO? Eu já sei para onde você vai, credito. Eu já sei para onde você vai, credito. Eu já sei para onde você vai. Eu já sei para onde você vai, credito. Eu já sei para onde você vai, credito. Eu já sei para onde você vai, credito. Eu já sei para onde você vai. Eu já sei para onde você vai, credito. Eu já sei para onde você vai. Eu já sei para onde você vai, credito. Eu já sei para onde você vai. Eu já sei para onde você vai, credito. 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 Eu já sei para onde você vai. Eu já sei para onde você vai, credito. Eu já sei para onde você vai, credito. Esperemos tudo. Eu já sei para onde você vai. Obrigado.